Caminho de Dreyfus O militar justo a um condenado inocente E um herói traído seguindo o caminho de Dreyfus E o brilhar da inocência Caminho de Dreyfus Brilhar da inocência em seus olhos Brilhar da inocência em seus olhos Brilhar da inocência em seus olhos O medíocre condena É a pena de morte E o brilhar da inocência Fudeiro tá na merda Caralho Fudeiro tá na merda Fudeiro tá na merda Mas basta o brilhar da inocência em seus olhos Seguindo o caminho de Dreyfus Seguindo o caminho de Dreyfus Fudeiro tá na merda Fudeiro tá na merda Brilhar da inocência em seus olhos Brilhar da inocência em seus olhos Brilhar da inocência em seus olhos Brilhar da inocência em seus olhos